Vou abrir a porta pra você sair, pode ir, já que tu quer ir Mas fique ciente que assim que você sair, sua melhor amiga vai vir Cuidado de mim Bem que eu tentei te dar valor, mas você preferiu caô Bem que eu tentei te dar amor, mas tu preferiu caô Foi nessas horas que a tua amiga aproveitou, vêu e sentou Você me deixou, me abandonou então tá Você me deixou, me abandonou então tá Vou colar no imperador que lá tem várias pra me dar Várias pra me dar Vou colar na zona norte, vou comer toda de lá Vou colar lá no capão que lá tem várias pra me dar Mas tá tipo com, tipo vavazinho Bem que eu tentei te dar valor, mas você preferiu caô Bem que eu tentei te dar amor, mas tu preferiu caô Foi nessas horas que a tua amiga aproveitou, vêu e sentou Foi nessas horas que a tua amiga aproveitou, vêu e sentou Você me deixou, me abandonou então tá Você me deixou, me abandonou então tá Vou colar no imperador que lá tem várias pra me dar Várias pra me dar Várias pra me dar Vou colar na zona norte, vou comer toda de lá Vou colar lá no capão que lá tem várias pra me dar Mas tá tipo com, tipo vavazinho Sei que eu tentei te dar valor, mas você preferiu caô Sei que eu tentei te dar amor, mas tu preferiu caô 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 Caô